Oi, amores! Hoje eu vou compartilhar com vocês essa decoração aí de um bolo de chantilly que eu fiz a blindagem com ganache e passar todas as informações para vocês que vocês têm dúvida. Então, vem comigo para mais uma decoraçãozinha. O bolo que eu vou fazer hoje, gente, é um bolo de 20 centímetros de diâmetro e ele tá aí com uns 13 de altura. O recheio desse bolo era de Kinder Bueno, então, para dar mais segurança, porque era um bolinho que ia ficar... O recheio do Kinder Bueno é um recheio firme, porém, ele é um recheio mais sensível. Então, eu decidi fazer essa blindagem de ganache aí no nosso bolo para deixar o nosso bolo com mais segurança, até porque ele é um bolinho mais alto também, um bolinho maior e mais alto, né? E aí, eu fiz essa blindagem de ganache. Gente, essa blindagem, ela é maravilhosa, eu uso para cada 100 gramas de chocolate, 10 ml de água, tá? Só você derreter o seu chocolate no micro-ondas, pegar a água em temperatura ambiente, misturar bem e aí vocês vão ter uma ganache perfeita aí para vocês estarem cobrindo o seu bolo, tá? Quando a gente vai fazer um bolo, blindar um bolo para cobrir de chantilly ou de chantilly, vocês não precisam se preocupar em deixar sair o gelo do bolo para vocês estarem fazendo isso, tá? E bastante gente que me pergunta aí, eu já vou passar as informações para você, como pode proceder com esse bolo, se pode colocar na geladeira depois de decorado, se não pode, tá bom? Então, a massa que eu utilizei aí, a massa manteigada de baunilha, já fiz uma primeira camadinha aí, aí a gente vai, vai continuando com as próximas camadas aí, tá? No total, eu faço aí, em média, duas a três camadinhas de cobertura, porque o que que acontece? Não tem problema de armazenar o bolo blindado com ganache na geladeira, se for com cobertura de chantilly, chantilly, né? O que não pode acontecer é vocês fazerem uma camada muito fina de blindagem, que daí quando o seu bolo pegar, só no você aplicar ele ali, né? Ele estando gelado, ele já vai rachar a sua, a sua blindagem, tá? E com isso, automaticamente, pode acabar rachando a sua cobertura, né? Se o seu bolinho já tiver bem descansado na geladeira, ali a cobertura tiver firme, pode correr o risco de acontecer isso, tá? Então, pra não ter problema, vocês não podem fazer uma camadinha muito fina de blindagem. Se vocês fazerem uma camada mais grossinha de blindagem, como eu fiz aí no vídeo, não vai ter perigo de rachar, pode armazenar o bolo de vocês na geladeira até a hora de entregar pro cliente, ok? Tanto com chantilly como com chantilly, sempre importante vocês embalarem o bolo de vocês antes de deixar na geladeira, se for ficar por mais de uma hora, pra não ressecar o chantilly ou o chantilly de vocês e acabar danificando a sua cobertura, tá bom? Então, vamos lá, gente. Blindei todo o nosso bolinho, agora eu vou cobrir esse bolo todo de branco. Eu estou utilizando o chantilly nessa cobertura que foi o que a cliente pediu. Na verdade, esse bolo, ele vai fazer parte do undu aí, né? São dois bolos pra ser colocado na mesa. E eu gravei esse pra vocês e eu vou trazer o outro que eu gravei também, que ficou muito lindo, num próximo vídeo pra vocês, tá bom? Apliquei tudo aí, vou alisar todinho o meu bolo, pra depois a gente vir com o próximo passo. E aí, após o nosso bolo está começando, vamos lá. coberto, eu fiz as quiminhas do nosso bolo aí, até pensei em deixar esse bolo com quinas imperfeita, mas como o outro que acompanha ele não tem, então eu decidi não deixar nesse também, tá? Fiz esse detalhezinho aí em cima, e aí a gente vai trabalhar na lateral do nosso bolo, tá? E fica aí ligadinho, que já já eu falo pra vocês o valor que eu cobro nesse tipo de bolo. Agora pra fazer essa primeira coloração aí, eu utilizei o corante rosa seco da Mago, com apenas uma gotinha de laranja, pra ir me dando essas tonalidades que era exatamente o que a cliente queria pra decoração do bolo. Apliquei o chantilly ali, eu vou passando a espátula bem com a mãozinha bem leve, pra deixar essa cobertura que eu coloquei aqui, praticamente ficar na mesma espessura da que tava do branco ali, né? Eu não quero fazer algo que engrosse o nosso bolo, né? Eu quero deixar ele bem slim mesmo, então eu passo a espátula até eu ver que tá bem espalhadinho aí no bolo, tá? Agora pra fazer essa segunda cor aí, eu utilizei corante pink, corante laranja, um pouquinho de pink, um pouquinho de laranja e um pouquinho do rosa seco, tá gente? Então ele já me deu essa outra tonalidade de rosa aí, que é um rosa bem bonito, bem fechado, né? E vocês vão ver que lindo que vai ficar esse bolinho, gente. Parece simples, mas vai ficar muito lindo. Agora pra fazer essa segunda cor aí, eu vou fazer essa outra tonalidade de rosa. Essa terceira cor aí, eu usei corante laranja, usei corante pink e coloquei um pouquinho de corante azul, gente. Me deu esse terracota aí, né? Então, olha só, a gente consegue brincar aí com as cores, a gente não precisa ter uma cor, né? Pra cada tonalidade, a gente pode fazer mistura de cores e aí vai chegando na tonalidade que a gente quer. Se você tem dúvida de chegar na cor certa, é só você procurar aí no Google, tá? Esse bolo aí, ele vai servir aproximadamente até 35 pessoas, tá? É, 33 pessoas se for 100 gramas por pessoa, ele pesou 3,3 kg e pouco, tá? O valor que eu cobrei desse bolo, gente, ficou R$290,00 e o topper foi a minha cliente que pagou. Gente, olha que lindo, gente. O bolo simples que fica super lindo, né? Dá aquele encanto na mesa. Então, fica aí a dica de mais uma decoraçãozinha pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Se não gostou, deixa aquele like e compartilha o vídeo, tá? Obrigada pela presença de todos vocês aqui com a gente. Que Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho